Prefeituras e representantes comerciais estiveram reunidos na sede do SEBRAE na tarde desta quinta-feira para discutir ações que fortalecem a economia dos municípios da Costa Leste. A reportagem é do Isael Espíndola. A região leste de Mato Grosso do Sul vive um bom momento econômico com a chegada de novas indústrias. Para cada novo empreendimento industrial, novas empresas são instaladas para dar o suporte. A cada nova empresa gera-se mais emprego e fomenta a economia local. Assim foi com Três Lagoas com a chegada das indústrias. Diante desse cenário, vivendo um bom momento econômico, que prefeituras de 11 municípios fazem parte do Integra Costa Leste. O objetivo é levar ações que trarão impactos positivos aos empreendedores dessas cidades. Com o projeto Empreende Mais, como explica Sandra Marília, diretora técnica do SEBRAE Mato Grosso do Sul. Diretora técnica do SEBRAE MS. Empreende Mais é um projeto em parceria do SEBRAE Mato Grosso do Sul com o governo do estado, através da Semadesc, que traz para a região da Costa Leste os investimentos que serão desenvolvidos no curto e médio prazo. É uma oportunidade das lideranças dialogarem com o governo, dialogarem com o SEBRAE e alinhar o plano de desenvolvimento contido para este território. O Integra Costa Leste já é um movimento de lideranças consolidado neste território. E essa é uma oportunidade de trazer, de dialogar e de compartilhar e ter um único objetivo para esta região. Mato Grosso do Sul possui um PIB industrial de mais de R$ 25 bilhões, equivalente a 1,3% da indústria nacional. Atualmente, emprega 130.796 trabalhadores na indústria. É o 13º menor PIB do Brasil, com R$ 125 bilhões. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Indústrias, o CNI. Na região leste, a indústria de fabricação de celulose, papel e produtos de papel movimentam mais de R$ 11 bilhões. E com esse boom positivo na economia, que o governo de Mato Grosso do Sul tem projetos para todos os municípios da Costa Leste. Como pontua o secretário executivo da SEMA DESC, Bruno Gouveia Bastos. Bom, Mato Grosso do Sul, eu ando dizendo que passa por ser o melhor momento econômico da história do Estado. Ano passado, a perspectiva, nós temos crescido 6,6%. E isso gera um desenvolvimento econômico local muito grande. A Costa Leste está no centro de toda essa matriz econômica, com novos investimentos. Nossa captação de investimento privado só ano passado, em todo o Estado, foi R$ 17 bilhões. E muito adivinho da Costa Leste. Então, o Estado tem um olhar especial para essa região. Tanto para esses novos grandes empreendimentos, quanto para os médios e pequenos, que podem aproveitar essas oportunidades para ser grandes fornecedores dessas empresas. A ideia é reunir os municípios que fazem parte do Integra Costa Leste, levar conhecimento para que eles possam falar a mesma língua. Assim, aproveitar o bom momento que vive a economia. A ideia de reunir com essas lideranças públicas e comerciais é que leve essas ações para fomentar o empreendedorismo em todas as esferas da sociedade, como prestadores de serviço. Somente no primeiro trimestre de 2024, a exportação de industrializados de Mato Grosso do Sul atingiu US$ 1,361 bilhões, o maior valor da exportação já alcançado pela indústria estadual no período de janeiro a março. O crescimento foi de 14% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando o valor ficou em US$ 1,194 bilhão. Os dados são do levantamento do radar industrial da Fiemes, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, justamente para aproveitar esse boom, momento que ações estão sendo tomadas para que a repartição seja feita não só para as grandes empresas, mas como para os médios e pequenos, como ressalta o secretário-executivo da Semadesc, Bruno Gouveia. Exatamente, nós estamos aqui reunidos atores que interessam ao ambiente de negócio, ao desenvolvimento econômico local, que são prefeituras, empresários, governo do Estado, toda essa governança. Nós vamos discutir essas ações, o status atual do Estado econômico e também de sustentabilidade, para onde o Estado está indo, para que o empresariado local possa observar essas oportunidades que estão surgindo e possa fazer novos investimentos no Estado. Prefeitos de Bataguaçu, Inocência, Brasilândia e Ribas do Rio Pardo estiveram na reunião, justamente para compartilhar esses conhecimentos. O prefeito de Bataguaçu, Akira Otsubo, acredita que mesmo que o município possa absorver todo esse movimento com novas empresas e destaca a importância do Grupo Integra Costa Leste. Da importância desse encontro, porque o desenvolvimento é um desenvolvimento regional. E isso, para nós, lá do município de Bataguaçu, também nós queremos fazer essa integração do desenvolvimento regional. A associação Costa Leste está fazendo um belo trabalho, juntamente com o SEBRAE. O SEBRAE tem sido um grande parceiro também na nossa administração, com vários cursos para poder preparar a mão de obra para empresas que estão chegando no nosso município, também assim como em todos os municípios de Costa Leste. A importância, mais uma vez, quero reafirmar da integração da nossa, de toda a região, no desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Para o prefeito Antônio Ângelo, de Inocência, que vive esse boom econômico com a chegada de uma fábrica de celulose, a palavra-chave agora é organização para que o município saiba absorver esses impactos. Nós temos trabalhado muito na organização, na estruturação da nossa cidade, do nosso município, para receber esse grande investimento da fábrica de celulose Arauco, como também estamos recebendo outras empresas de celulose no nosso município, que é o Dourado, Suzano, Bracel, que também estão lá plantando, desenvolvendo suas florestas. E nós, junto com o governo do Estado, nosso governador Eduardo Rio, é um parceiro importantíssimo dessa caminhada, a própria Arauco, e a gente tem trabalhado muito nesse tripé para que nós possamos, nos próximos anos, conseguir minimizar o máximo dos impactos negativos no recebimento desse grande investimento e do crescimento populacional da nossa cidade. Impulsionada pelo desenvolvimento do setor do papel e celulose, a Costa Leste do Estado é atualmente uma das regiões mais promissoras no mapa econômico de Mato Grosso do Sul. Por isso, a importância dos 11 municípios que fazem parte da região estarem difundindo ações que irão fortalecer a economia local. O prefeito de Brasilândia, Antônio de Pádua, afirma que é de suma importância a difusão de informações sejam em conjunto para todos os municípios da Costa Leste. Olha, isso é de fundamental importância, como você mesmo disse, é Costa Leste. Somos 11 municípios que compõem esse time, que formam esse time. E é importante que todos, que esse trabalho seja em conjunto e que esse desenvolvimento chegue em todos os pontos aqui da Costa Leste. Desafios que municípios estão enfrentando com esse crescimento industrial. Ribas do Rio Pardo é um bom exemplo, que trouxe mudanças radicais, como lembra o prefeito João Alfredo. Os desafios foram significativos, até porque a magnitude desse empreendimento trouxe mudanças radicais no dia a dia da cidade. A cidade não estava preparada para isso, até porque não houve um planejamento do início desta fábrica, como acontece hoje em Três Lagoas, quando a empresa que vai se instalar já está preparando a cidade já há dois anos praticamente. Então, nós tivemos problemas sérios, problemas na saúde, problemas na educação, problemas na segurança pública, mas nós conseguimos dominar a situação através de um trabalho hercúleo de nossos servidores, de todas as secretarias, e contamos também com o apoio do governo do Estado, sobretudo na área de segurança pública, porque, afinal de contas, você tem uma cidade que tinha lá seus 15 mil habitantes, 17 mil, e recebeu aí no auge 12 mil homens trabalhando diretamente na fábrica, fora os trabalhadores indiretos. Então, isso impactou em todas as secretarias, sobretudo a assistência social, mas onde também a própria empresa que está ali se instalando nos deu suporte para isso, para minimizar esses impactos que surgiram ao longo desses meses. Mais uma vez, o prefeito destacou a importância do encontro de lideranças da Costa Leste. Prefeito Orloff, eu sou você amanhã. Nós tivemos, com o apoio do Sebrae, buscamos resolver alguns problemas em cidades do mesmo porte que receberam investimento dessa magnitude, como, por exemplo, Ortigueira, que recebeu o Puma 2 da Clabin. Fomos até lá com a nossa equipe, o prefeito nos passou o que aconteceu, e nós, em função disso, em função do apoio do Sebrae, buscamos minimizar nossos problemas. E aí, chamamos Inocência, que vai atravessar esse problema lá na frente, para que eles pudessem conhecer nossos problemas, nossa ação, para que eles possam errar menos. O que fizeram em Ortigueira, nós aprendemos e erramos menos. E agora, queremos que Inocência erre menos também. Então, é isso. É uma troca de experiência, o que faz a Integra Costa Leste.